Oi, 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 gente! Tudo bom com vocês? Como vocês já viram na descrição do vídeo, hoje eu vou viajar e eu vou exclusivamente pro Rio de Janeiro pela primeira vez porque neste domingo eu vou pro Rock in Rio. Gente, pela primeira vez eu vou pro Rock in Rio, um dos maiores festivais de músicas do mundo que eu sempre acompanhei pela televisão e agora eu vou estar nesse festival. Eu estou muito ansiosa, estou muito animada, também estou muito animada e ansiosa de ir pro Rio de Janeiro porque vai ser a primeira vez que eu vou encontrar pessoas e amigos que eu converso na internet há muito tempo, então eu estou muito ansiosa pra isso e eu vou deixar vocês acompanhando um pouco da minha aventura nesse vídeo. Se vocês já gostam desse tipo de vídeo de vlogs, de aventuras e viagens, não esquece de se inscrever no canal, deixar muito like e de me seguir nas outras redes sociais, principalmente porque eu vou fazer uma cobertura completa do Rock in Rio deste domingo, através de lá dos stories do meu Instagram, então vamos lá e me sigam. Como eu vi que a tarde toda viajando, porque eu vou sair da minha casa, vou para o aeroporto, enfim, é todo um percurso. Eu quero uma make boa, que longadora, mais ou menos. Então eu vou caprichar muito na pele e vai ser uma coisa mais clean, por assim dizer. Ah, gente, não me obriga a exagerar pra ir pra uma make pra ir para o aeroporto, né? Mas eu também não vou com cara de sono. É sobre. Finalizei a make, como eu falei pra vocês, ia ser algo mais básico, mais clean, pra simplesmente deixar a pele com um aspecto mais de vida. Já escolhi o look que eu vou para o aeroporto e a mala também já tá pronta. O lookinho que eu vou, daqui a pouco vou mostrar pra vocês, mas vai ser uma coisa mais normalzinha, mais vibe aeroporto e afins. E agora eu vou almoçar, porque, né, daqui a pouco eu estou saindo para o aeroporto. Já tá comendo o aeroporto. A vinheta é muito bem duro de prato de balão do aeroporto. Já tá quase lá, gente. Fui aqui no aeroporto e já despachei minha mala também. O meu voa daqui a pouco e eu tô aqui na lanchonete porque a minha amiga veio lanchar. E eu simplesmente não vou comer, porque eu não quero cachar o meu fígado aqui no aeroporto. É sobre, amor. É sobre você não ser bocado e você ter arcado suas próprias dívidas. Estou na filé de embarque, pronta pra ir embarcar pro Rio de Janeiro pela primeira vez e completamente sozinha nessa aventura de ir pro Rock in Rio. Agora eu tô ansiosa, gente. De manhã eu juro que eu não tava ansiosa, mas agora bateu aquela ansiedade, sabe? Aquela borboletinha na barriga. Mas é mega gostosinha. Tô dentro do avião. Agora vocês podem ver. E o meu voo é de aproximadamente 3 horas de viagem. Então, daqui a pouco eu estou chegando no Rio de Janeiro. É a primeira vez. E me curtir o Rock in Rio. Vai ser tudo, gente. Vai ser tudo. Finalmente cheguei no Rio de Janeiro. Eu acabei de pousar. E, gente, o Rio de Janeiro faz frio. Que isso? Pra mim era calor. Mas o calor frio ok, entendeu? Então, eu vou encontrar minha família. que faz muito tempo que eu não vejo. Tenho familiares aqui no Rio, pra quem não sabe. E eles já estão me esperando. Gente, vai ser tudo. Me acompanhe muito que eu vou postar tudo aqui no canal. Tudo. Esses painéis. São tudo os do Rock in Rio, sabe? Vários com a logo do... do TikTok, afins. Eu achei muito tudo. Gente, eu tô louca pra tirar foto. Várias fotos lá no Rock in Rio. Vai ser tudo. Vai ser muito bom. Olha o curioso. O aeroporto do Rio de Janeiro é grande. Comparado com a de uma pessoa. E eu tecnicamente estou perdida. Eu não sei pra onde eu tecnicamente vou. Porque eu tenho que pegar minha mala ainda. Porque eu não sei onde fica. E eu estou aqui rodando. Tentando procurar onde eu vou pegar minha mala. E tentando encontrar a minha familhinha. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cheio, gente. Eu já estou com a minha mala. E agora eu vou pra saída. É isso. Quem esqueceu de encerrar o vídeo? Pois é. Gente, eu cheguei de viagem. Só fiz jantar. E capotei. Literalmente. Já é noite do dia seguinte. E eu lembrei agora. Perdão. Mas adiantando como foi o meu dia. Meu primeiro dia aqui no Rio de Janeiro. Eu fui no centro. E aproveitei pra conhecer alguns pontos turísticos do centro do Rio. Conheci o teatro municipal onde o Nail Netgear gravou. Nananá. E lá é muito lindo. Eu queria ter entrado. Mas estava fechado. Infelizmente. Vou ver se eu consigo ter outra oportunidade de ir lá nos seguintes dias. E é isso. Vlog de viagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Porque terá muitas novidades neste canal aqui. Não quero adiantar nada pra vocês. Simplesmente não se inscrevam de se inscrever no canal. Ative as notificações. porque vai ajudar muito. Assim vocês não vão perder nenhum vídeo. E dá o like. Porque assim vai ajudar a compartilhar esse vídeo pra mais pessoas. Também me sigam nas redes sociais. Porque lá vocês vão ficar atentos sobre tudo. Sobre mim. Sobre a minha vida. E também as novidades do Rock in Rio. Gente. O Rock in Rio. Tô muito ansiosa. E pra mostrar um pouquinho pra vocês como vai ser essa experiência do look. Gente, o look tá babado. Juro pra vocês. O look tá babado. Então é isso. Beijos. E até o próximo vídeo. Que será, quem sabe, um vloguinho do Rock in Rio. Beijo.